Veja o que eu tô a fazer com esses rapos Tenho tantas linhas que não cabem nesse prato Sou morene Tua pita é feia, eu lhe chamo de doguene É verdade, nós chelamos Estou com o super hacker, é porque senão não ferramos Veja a pita loga, quem só tá pra minha mesa Tá vivendo magrinha, enquanto ela não te arca É verdade, depois de MC Zico só podem me colocar Depois do caminho pense se eu posso lhe ferrar Já viste que hoje eu não vim para ferrar Traga-me qualquer coisa pra cheirar Nego é qualquer bunda que me veja levantar Nego é qualquer bitch que me veja a chorar Traga-me tua quando eu vou pagar Depois da tua dama vai pagar Cê sabe que banda não gosta de vale, é assim Tá na minha festa a jingar com um taco que depois vem pra mim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau